Tem uma coisa importante agora, que é o seguinte, empreendedora, mãe, esposa, várias empresas, palestras, viagem, como não pirar? Você tem alguma conexão, algo que você faz pra manter a sua saúde, mental principalmente, tem uma estratégia? Você pegar da Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar? Você tem sua estratégia? Olha, eu tenho muito esse negócio do flow da vida, né? Da gente querer parar de controlar tudo e simplesmente se entregar e dar o seu melhor naquele momento. Senão a gente fica sempre pensando nessa coisa, amanhã, depois e tal. Claro que tem que ter um planejamento, um pensamento, uma estratégia, mas eu sou muito do flow e eu sou muito conectada com Deus. Eu acho que cada um tem a sua veia, a sua raiz pra chegar em Deus, Deus, Allah, tudo. Cada um tem o seu caminho. Na força superior na qual você acredita. Exato, e que todos chegam pro mesmo lugar que a maior vibração do mundo, né? O maior poder do mundo, que é o amor. Então, o amor, ele transforma as pessoas, ele transforma famílias, ele transforma o mundo, transforma negócios. E eu sou muito apegada nisso e direcionada. Então, eu sempre penso, tô dando o meu melhor? Tô sendo fiel com o que eu me propus a fazer? Eu tô bem. Quando acontece de eu não estar entregando o meu melhor, isso me desestabiliza. Então, é um compromisso, eu firmo um compromisso com as pessoas que confiam em mim pra todos esses compromissos, porque é uma loucura mesmo. Perfeito. E pra minha integridade, do tipo, tô sendo fiel o que me propus a fazer aqui? Tô entregando pra pessoa o que ela espera de mim? Então, isso é muito importante. E Deus equilibra a gente, né? O amor, essa vibração, essa energia do bem que tá aqui com todo mundo, que conecta todo mundo. Sensacional. Eu vi uma vez o J.O.J. falar sobre o chegar lá. A gente trabalha pra chegar lá, mas tem uma hora que parece que esse lá nunca chega, porque a gente quer de novo, a gente quer de novo, a gente quer de novo. Como lidar com isso, com o chegar lá? A gente tem um momento de celebrar, pô, conquistei, abri mais uma empresa, cresci, não sei quantos mil seguidores, o que quer que seja. A gente tem, é possível e é necessário celebrar, caramba, cheguei aqui, agora ok, tô olhando pra lá. Ou isso é algo que pode acabar nos enlouquecendo, a gente vai chegando e agora é lá, agora é lá, agora é lá. E a gente fica nessa... É, é que a gente sempre tá esperando um momento extraordinário pra comemorar alguma coisa ou agradecer, né? Sim. E eu falo que quando a gente agradece pequenas coisas diárias que acontecem, então acordar, tomar um copo de água, escovar os dentes, vestir o sapato, a gente consegue não ficar dependendo desses grandes acontecimentos pra achar que a vida tá continuando, que a gente tá crescendo. Perfeito. Então, é uma reflexão, por exemplo, se amanhã você acordasse e só acordasse com tudo que você agradeceu hoje, o que você teria amanhã? Será que você teria o seu sapato? Teria a sua escova de dente? Teria o seu filho? Teria o seu carro? Sua roupa? Tudo? Então, a gente tem que agradecer e comemorar tudo que a gente vive. Todos os pequenos momentos são os que formam os grandes acontecimentos. Porque senão a gente fica sempre esperando, poxa, quando eu abrir uma outra empresa ou quando eu conquistar isso, e fica dependendo disso pra achar que chega lá. E a gente chega lá toda hora. Eu tô chegando aqui nesse exato minuto e segundo eu estou chegando lá. Muita gente tá no hospital, tá com cadeira de rodas, não tá conseguindo, ou tá em estado terminal de vida. Então, a gente chega lá todo segundo. Perfeito. O importante é a gente valorizar. Plateia, a gente chega lá todo segundo. O que essa frase merece? Palmas. Ah, plateia, porque aqui tem plateia.